O abacaxi está sendo fruto do momento num laboratório de pesquisa em Sorocaba. O estudo aponta que o abacaxi pode ser um aliado e tanto, na hora da cicatrização, sabia? O abacaxi é uma das frutas mais consumidas no Brasil. Com a famosa coroa ele se destaca e a casca e espimenta não faz com que perca a majestade não. Nessa casa de sucos ele está entre os 10 mais pedidos. O suquinho de abacaxi é uma delícia, né? É azedinho, rico em vitamina C, fibras, ajuda a reduzir a pressão arterial, também a queimar gordura. Mas em outro estudo, esse suquinho aqui pode fazer toda a diferença na indústria de medicamentos. Só que o suco de abacaxi aqui nesse laboratório do Núcleo de Estudos Ambientais, em uma universidade de Sorocaba, é feito da casca para extrair a bromelina. Uma proteína que pode acelerar a cicatrização de ferimentos em até 9 vezes. Essa é a segunda etapa de um estudo realizado em parceria com a Universidade Estadual de Campinas. Aqui em Sorocaba, os pesquisadores já trabalhavam na produção de celulose bacteriana, também como curativo. Uma conversa informal até com os pesquisadores da Unicamp, com a professora Priscila Mazola e a sua aluna de mestrado, a Janaína Taíde. Nós decidimos juntar a parte de pesquisa delas, que é a bromelina, e fazer essa inserção, esse casamento. E vimos que os resultados eram promissores, num primeiro ensaio. E para o manuseio da celulose, o trabalho é cuidadoso. A área tem o ar esterilizado e o vidro proteção ultravioleta. Tudo tem que ser minuciosamente feito para que a celulose possa ser unida à bromelina e as duas se transformarem nesse super curativo. A nanocelulose passa por um segundo processo depois que ela para de crescer e de fermentar. A ilatrazida para cá passa pelo processo de lavagem, mais ou menos umas 12 horas, e também por a esterilização. A membrana, assim, já é um curativo. Mas quando ela recebe a bromelina, se transforma num curativo antioxidante e antibacteriano, com uma eficácia nove vezes maior. Para uma pessoa que tem uma ferida, por exemplo, ela é um produto promissor. Por quê? A bromelina tem a propriedade de remover a pele morta. Então, aquela ferida que não cicatriza, que fica aquela... Como se não cicatrizasse. Ela fica uma ferida aberta. Então, ela precisa ser removida daquela sujeira, faz por limpeza aquilo. Então, a bromelina poderia atuar nisso. E a celulose bacteriana, ela ajudaria a trazer o conforto. Então, ela ficaria ali, não precisava ficar mexendo tanto no paciente. Então, ela fazia essa remoção e com a simples retirada, começar a ser só aplicada a celulose. E aí, os processos de cicatrização seriam acelerados. Porque também criaria uma barreira antimicrobiana. Ferimentos não cuidados podem se transformar em uma porta aberta para infecções graves. Um estudo de extrema importância que também transforma a vida acadêmica desses estudantes. Nas aulas, a gente aprende só a teoria. Quando a gente chega aqui no laboratório e vê que é possível fazer a ciência e fazer isso chegar no mercado, nossa, para mim é um prazer muito grande. É muito gratificante, porque às vezes você nem imagina como é a produção. Aí você acompanhar toda a produção, ver ela pronta, é bem gratificante, sim. Agora vem a segunda fase de testes. Ainda tem tempo para esse poderoso cicatrizante estar nas prateleiras. A expectativa de estudos e pesquisas é de pelo menos mais 10 anos.